Olha o Caio batendo, desvio! Gol do Corinthians! Caio! Lançamento do Vitinho, perfeito! Olha a chance do segundo! Gol! Gol do Corinthians Helder! Pra fazer 2x0 no placar. Tá aí o lance pra você acompanhar, pra você curtir de novo. Tira o goleiro da jogada. Tira o goleiro da jogada. Música O que é isso?